E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games, trazendo mais um vídeo pra vocês. E galera, no vídeo de hoje eu vou estar passando uma informação pra vocês, pra quem não sabe ainda. O novo sistema antipirataria, de novo, foi desbloqueado. De novo aí que deu muita dor de cabeça pros crackers. Nenhum distribuidor de crackers conseguiu nem Reloaded, nem SkyDraw, nem 3DM. Mas, segundo o site que eu vi, foi um russo chamado Bronco, que é do grupo da Reloaded. Na 3DM tinha postado num site que eles tinham quase conseguido e tal, mas eu acho que não é eles, foi esse cara aí mesmo. Que é do grupo da Reloaded. No caso, desbloqueou os jogos que estavam com o The Nuve, já estão saindo aí, já tem sites que tem. No caso é o Doom, Rise of the Tomb Raider, Just Cause 3, o Inside, que provavelmente vai vir Far Cry Primal, Mirror's Edge Catalyst, provavelmente pode estar vindo. Mas, dentre esses que eu falei, já saiu já. Então, pode esperar que o resto vai sair também. O cara foi foda, o cara zoeirou o esquema. E, cara, tipo, é bom pra gente e as empresas que se foda, né? Porque, porra, 200 conto num jogo. Se sair 3 lançamentos no mês, você tá fudido. Vai ter o salário inteiro nessa porra. Tá foda, né? A plataforma PC que tinha que ser mais barata e tal, Steam, tá metendo a faca mesmo. Quem tem console só lamento também, né? Porque tá mais caro ainda. Mas, independente disso, foi muito bom, cara. Muito bom mesmo. Os que eu não tinha feito o teste ainda do Far Cry Primal e o Mirror's Edge, provavelmente vou estar fazendo no canal, tá? Porque naquela época, por exemplo, eu nem vou jogar porque eu vou pagar 200 conto. Então, nem deu pra fazer o teste também. Mas é só mais pra passar a informação pra vocês. Já tem site aí que tá bombando torres de tudo. E pra mim não tem a dessa, véi. Ou você joga pirata, ou você compra o original, foda-se. Mas o importante é você manter a grana aí e ficar de boa. Mas é isso, espero que o restante que tá vindo aí não tenha proteção. É, os caras desbloqueou, não tem o que fazer. Os caras ir lá virar um mito e fazer outro sistema de arquivo. Mas o cara já conseguiu, então tá aí. Mas é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Dá aquele like, se inscreve no canal. Eu vou tá deixando na descrição aqui o site que tá tendo já os games, tá? Com o crack. Pode julgar, falar que tá fazendo apologia e pirataria. Mas se é o cara foda que paga mil conto por mês no jogo aí, que tá saindo, problema seu. Foda-se. Mas beleza. Tá aí na descrição pra quem quiser, tá? Então é isso, espero que tenham gostado. Dá aquele like, se inscreve no canal pra ajudar. E até a próxima. Falou, um abraço, valeu! Tchau.